Oi meus amores, hoje no Carrefour tem várias ofertas e eu vim compartilhar os preços com vocês começando pelo aparelho de jantar e chá, esse é o Biona de 16 peças, tem liso, tem estampado por R$ 119,90 e olha pessoal, vou mostrar panelas eletrodomésticos, utilidades domésticas, TVs e muito mais esse é um aparelho de jantar e olha pessoal, R$ 239,90 em Poá gente, olha que lindo você gosta de ver tour pelas lojas, inscreva-se no canal para me acompanhar e já deixa o seu like jogo de panelas, Tramontina Caribe, 4 peças, R$ 199,90 tem nas duas cores e aqui gente, tem muitas utilidades domésticas de R$ 16,99 e olha só, tem escorredor, porta talher dá para fazer o conjuntinho e olha isso gente, da Plaza Util e aqui também eu vou mostrar para vocês, assistindo a organizadora a partir de R$ 7,99 panela cava, a partir de R$ 49,99 tem vários tamanhos, da pequena até a grandona gente, faqueiro com porta talher R$ 79,99 e essa Tramontina, 25 peças vem com a gaveta aqui tem espátulas a partir de R$ 12,99 vários utensílios domésticos gente, olha que lindeza esses aqui é R$ 8,49 em bambu tem outras por aqui, batedor R$ 24,99 e olha quanta variedade gente, pote com tampa a partir de R$ 6,99 as tigelinhas americanas tem vários tamanhos e aqui também tem o conjuntinho de potes tem a panelinha da Lior, gente tem nessas cores a partir de R$ 24,99 e olha o bolzinho R$ 10,99 geralmente é para colocar feijoada e olha pessoal Marinex que vai ao forno R$ 47,99 e a caçarola R$ 119,90 tem as assadeiras de R$ 19,99 hoje eu vim aqui no Carrefour em São Paulo mas sempre vou em várias cidades e olha a forma para bolo R$ 39,98 tem de vários preços para todas as bolsas e gostos, gente essa R$ 64,99 essa R$ 64,99 jogo de panela R$ 149,90 quatro peças tem de cinco também R$ 219,90 Tramontina cinco peças tem outros de R$ 299,90 custava R$ 349,90 pessoal frigideira cava com tampa R$ 79,99 tem várias frigideiras por aqui tem as fundas e olha gente R$ 109,90 tem de R$ 94,99 R$ 139,90 e assim vai gente R$ 144,90 uma variedade tem mais baratinha tem mais baratinha tem mais baratinha omeleteira R$ 94,99 faqueiro de R$ 35,99 tem outros aqui de R$ 109,90 deixa nos comentários de qual cidade vocês nos assistem é muito bom saber de onde que vocês nos acompanham panela de pressão Vancouver R$ 229,90 tem quatro litros e meio tem grenada tem azul tem grafite e essa daqui da Clock pessoal R$ 119,90 lembrando que eu faço tour em outras lojas supermercados pra vocês compararem preços porta sabonete detergente a partir de R$ 9,49 porta contronete R$ 10,99 saboneteira R$ 5,99 olha quanta variedade muitas utilidades domésticas e aqui é o conjuntinho de R$ 49,99 pra banheiro tá? pode passar R$ 89,99 gente tem os restos de plástico de R$ 39,99 olha que lindos gente tapetinho pra box a partir de R$ 18,99 tem de R$ 34,99 R$ 39,98 antiderrapantes lembrando que eu faço tour também em lojas que mostro pra vocês móveis pra cozinha sala quarto eletrodomésticos gente olha protetor pra lavar roupas pequenas R$ 14,99 aqui a cestinha compreendedores por R$ 39,98 vem 80 peças tem outros de R$ 12,99 R$ 10,99 tem de madeira tem de plástico deixa nos comentários qual você mais gosta gente corda pra varal R$ 13,99 tem outras de R$ 22,99 aqui pessoal sapateira R$ 99,98 de madeira tem de R$ 114,90 com duas prateleiras e essa R$ 159,90 dois andares gente se gosta desse tipo de vídeo não esqueça de deixar sua curtida micro-ondas R$ 7,88 e fogão R$ 16,98 cinco bocas ele tem um forno bem espaçoso fritadeira R$ 569 e tem mais um fogão de R$ 1,998 mesa de vidro churrasqueira R$ 169 kit pra cozinha R$ 429,90 e o refrigerador press-temp esse é 375 litros R$ 3.198 ele é frost free pessoal não precisa descongelar turbo freezer tem gavetas está frio os artes frutti e vou voltar aqui pra mostrar pra vocês que tem espaço pra colocar latinhas tem liquidificador de R$ 139 e mais um refrigerador esse Electrolux de 371 litros por R$ 3.298 também é frost free ele custava R$ 3.599 você vai economizar mais de R$ 300 você vai economizar lave e seca R$ 4.299 11 quilos TV R$ 2.899 LG 50 polegadas e essa R$ 2.399 Toshiba gente aqui é o Bota Fora Carrefour é queima de estoque R$ 54,97 a mesinha tem outras cadeiras por aqui que eu quero compartilhar com vocês a partir de R$ 199,98 elas custavam R$ 299,90 só um pouquinho mais barato as tacinhas R$ 4,98 dê uma olhadinha aí no Carrefour da sua cidade pra ver o que está no Saldão chaleira R$ 39,98 cadeira de R$ 59,98 pratos de R$ 9,98 caixa organizadora a partir de R$ 19,98 outras de R$ 39,98 e assim vai gente Saldão é aquilo chegou, pagou levou pode ser que na sua cidade esteja mais barato tenha mais produtos fica aí a dica e aqui pessoal tem decanter de R$ 39,98 e painel pra gente vertical também prato pra bolo porta frios gente aqui é uma grilha de R$ 99,99 por R$ 39,98 tem vários pratos eu agradeço aos inscritos a todos que tem participado deixando suas curtidas e compartilhado os nossos vídeos nas suas redes sociais pra que alguém conheça o canal atende tudo um pouco aqui a escada R$ 489,90 e olha gente conjunto pra jardim tem vários eu encontrei aqui a partir de R$ 959,88 vou mostrar aqui o preço ele custava R$ 3.099,90 vai economizar mais de R$ 2.140 tem esse outro aqui ele é R$ 549,90 vem quatro peças e tem as cadeiras aqui gente tem da Tramontina a partir de R$ 149,88 tem nessas três cores são empilháveis deixa nos comentários qual cor você achou mais bonita tem vermelha, amarela, preta e olha gente pernas de alumínio e elas custavam bem mais caro frita de airfryer R$ 329,00 forno elétrico R$ 549,00 máquina de fazer café R$ 369,00 tem mais fritadeiras olha gente no saudão de 5 litros R$ 499,98 outras de 6 litros e meio R$ 499,00 outras aqui tamanho família tem várias R$ 729,00 essa é bem grande agradeço a todos que tem participado sanduicheira R$ 79,90 panela elétrica R$ 179,00 lavadora de roupas R$ 2.098,00 R$ 12,00 R$ 12,00 eu sempre gente vou em carrefour diferente e às vezes eu encontro até produtos gente no saudão que tem no carrefour e não tem no outro porque aquilo chegou, pagou, levou então vamos pesquisar tem carrefour que tem oaklet também mostra aqui no canal essa lavadora R$ 2.498,00 R$ 12,00 com multidispenser se está gostando do vídeo inscreva-se ative o sininho assim o YouTube avisa quando eu colocar um vídeo aqui é potes para ganhar espaço no armário tem de vários preços e olha organizador aí gente e a partir de R$ 4,99 marmita R$ 37,99 são herméticas tem outros tamanhos de R$ 29,99 potes herméticos R$ 22,99 tem mais baratinhos encontrei esses de R$ 10,99 tem vários tamanhos gente e olha para fazer macarrão R$ 15,99 tem várias novidades muita coisa para a gente usar no micro-ondas eu agradeço aos inscritos a vocês que estão chegando e se inscrevendo no canal sejam bem-vindos tem várias caixas organizadoras potes de vários tamanhos e aqui é para todos os gostos e bolsos jarra com copos R$ 49,99 e olha meus amores copos R$ 37,99 e aqui são assadeiras a partir de R$ 8,99 para você aí que está pesquisando para o almoço da Páscoa e olha quanta variedade aí rolo de alumínio tem vídeos aqui também com chocolates no canal MOP R$ 59,99 todos os dias eu gravo para vocês lembrando que eu não ganho de loja nem de supermercado mas fico feliz quando ganho sua curtida seus comentários e agradeço a todos também que compartilham os nossos vídeos nas redes sociais para seus amigos familiares para que alguém conheça o canal rostinho de tudo um pouco lembrando que esses potes herméticos gente tem essa vedação a partir de R$ 12,99 e é isso que eu pude mostrar para vocês espero que tenham gostado do vídeo da pesquisa se gostou inscreva-se no canal já deixa seu like meu muito obrigado e até a próxima pesquisa